e nós e aí e aí e Platin será que já começou a hora de ride Platinovski vamos ver tirou o dano da Forja beleza então já tá no horário de ride vamos procurar base para raidar Platinovski tem bastante loot queimando aqui tem quase 40k de sufur queimando tem mais 20k de sufur já na Forja ali aqui quer dizer no baú né esperando para ser queimado né Platinovski tem um vizinho meu que já tá marcado para raidar vou gastar 100 bomba óleo para raidar ele ele tá com a base de ferro já um quadradinho só que tem esse outro vizinho que tá com base madeira e eu tenho 40 bomba óleo que eu separei fora as 100 que eu vou gastar eu já separei 40 bomba óleo para procurar base por aí para raidar até que as 100 bomba óleo fica pronto para mim raidar meu outro vizinho lá que tá um pouco mais avançado né troca ele tá com a base de ferro e por dentro onde tá o gabinete já tá de estilo troca Platinovski como quem mira lá na parede e onde tá o gabinete tá de estilo essa base aqui para cima não tem porta para entrar no muro Platinovski cadê a porta sua base Platinovski não precisa porta bem não precisa porta não se preocupe que o alfa vai escalar a sua base o alfa sobe na sua base e sua base desce Platinovski é isso que acontece se o alfa viu sua base pode ter certeza sua base vai descer ela vai entrar para de baraterra vai virar farelo Platinovski porta de madeira meu Deus do céu vou nem usar bomba aqui não galera eu falei sabia que tava ótimo eu tinha bloqueado ele o indião toma aqui indião toma indião aí ó boa passarinho voa o mundo é todinho seu a bom falei lá é a bomba né que a área de explodir bem vou limpar isso aqui não vou deixar ninguém crescer aqui perto o local que eu eu marquei para fazer minha base provavelmente todo o setor agora se vão ver eu vou fazer base nesse local aqui é um local bem legal galera bom de fazer base né beleza ó tinha como acabei encontrando uma outra base aqui também perto da da rua o gabinete parece tá aqui né aqui tem fora ó porta de ferro boa Platinete é uma fundação de madeira se eu tivesse com mais tempo eu ia raidar com um sacão da linha nem gastar bomba mas no caso como eu não tenho tempo né velho eu vou meter ele bom na parede ah vamos da que é o que faltou três ainda o quatro colocar três vamos ver só colocar três falta mais quando eu coloco lá vamos é faltou uma galera faltava quatro mesmo vamos começar o vídeo também desejando um ótimo final de semana para vocês aí né Platinose com a bomba essa semana de votação né se eu não me engano domingo agora é a votação a batir e finalmente acabar com essa miséria de eleição e negató porcaria de trem que já tá me irritando joga é do meu vídeo mesmo não consigo assistir um vídeo sem a porcaria de uma propaganda política né beleza e ela foi mais intenso vai voltar para começar um voto para que não pago multa depois eu já tenho acho que uns quatro cinco eleição que eu não voto só pago multa mas o certo é votável de nós que o certo é votar bem não fica fazendo igual ao alfa não porque eu é porque eu me irritei aquele negócio de política e já tem um tem nojo de política não gostem de falar sobre esse assunto aí mas eles vão mudar de assunto opa 3k de sulfuro aqui já queimadinho de nós muito obrigado pelo último tá faltando o suprimento para queimar se fosse para queimar na verdade já não precisava mais né que eu tenho quase 60k de sulfuro lá na base só tá precisando mesmo de sulfuro já queimado né que é o que tá demorando que eu preciso 100 moradores para raidar meu vizinho lá e eu tô com medo que ele upa base o resto da base para estilo né o gabinete já upou para estilo então é isso aí vamos começar a procurar continuar né procurando base para raidar vou sempre nos local que eu já sei aonde tem ó que tem uma base top em é parede uma dentro da outra é e coloca a fundação a minha parede do lado de fora troca e depois coloca as paredes por dentro só como vocês têm como fazer assim a base é isso aí não troca essa base também esquisita viu eu acho que para conseguir colocar uma parede dentro da outra tem que estar afastada coisa tipo tem que dar um ter tem que ser colocado em cima do teto não na parede porque daí a se você colocar dentro da parede o jogo vai entender que está colocando uma parede dentro da outra aquele mundo que eu faço que é com duas três contas que lá é quando você coloca a parede em cima do teto aí cada país coloca em cima de um teto eu vou quebrar essa parte de baixo daí ele cai a parte de cima tudo mas a base também estranha viu troca sei não não é quebrou a fundação tá de pedra é não é teto não galera ó não sei não essa base aqui viu meio esquisita e eu vou pesquisar depois galera com a galera que usa raça eu vou perguntar se tem como colocar assim né vou tentar também depois colocar ver se dá para colocar assim desse jeito ele colocou aqui mas eu acho que é só com raça aqui troca aí não eu não sei não mas sei lá né então mas acho que dá assim né depois eu vou tentar vamos ver né e se deve ser ela fazer várias montanhas de paz também desse jeito aí né troca mas o negócio colocar bom eu não vou ganhar essa base não galera porque eu vou gastar 40 bomba óleo eu tenho a bomba lá na base só que como falei para vocês tem um vizinho aqui ó eu tenho que falar dessa base aqui só que eu vou usar sem eu olha para radar meu vizinho eu trabalho com baixo acho que é da base que estava armando aqui eu tô ali rapidinho dá uma olhadinha é então galera vou ter que usar esse bomba para radar meu vizinho não posso usar para gastar essas outras bombas né para radar outras bases igual aquela base mesmo para radar a sugação dá para radar a base o problema que eu não posso né galera é galera gastar as bombas eu já tinha separado 40 bomba óleo para radar as outras bases né fora a meu vizinho lá já tá de para pensar que é base trep isso aqui não sei galera não acho que é não ó tem um balzinho três forja a forja e a mesa olha o platinho ali ó é platinho não vou radar também não galera só vamos lá troca vamos radar logo meu vizinho lá porque senão acaba vai acabar o pano aquela base tá estil e aí eu vou acabar ficando sem radar né e eu tenho um vizinho ali já vai crescer aquela base ele fez bem no limpo aí local bem plano você dá para conseguir uma base grande ele colocou as eu acho que é de nada liberado libera 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 e corre a alma acelera libera a dancói por você é do seu museu não viver corre bem era acelera 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 pula gazela pula gazela socorro que dá mais de atribuir a rede dói troca certeza que está de mira de tal que usar meu reviveros ah é o dono dessa base aqui galera ó a filha da mãe colocou a torre aqui ó a droga me deitei galera me deitei me lasquei né que caiu no chão já também foi dano cadê o cara desgramado nossa nem viu o cara descendo nossa senhora de novo vem mais perto que a china vem isso boa a gente fez uma show de onde você morreu a bola que respeitava bem respeitava depois de ter usado meus dois e viver miserentos bem que eu tava com luz de raio da outra base lá né galera senão não precisaria ter usado não mas eu tô com o sufuro aqui na mochila e eu não quero perder né eu acho que não vai cair o sufuro né mas eu não posso perder né galera eu não vou arriscar bom é isso aí galera vamos lá raio da loco nosso vizinho e para a china não caiu a arma dele do da mão eu queria muito que ela é de gosto ó bom vamos lá raio da loco nosso vizinho senão ela vai acabar se lascando então galera esse aqui é o vizinho que eu falei pra vocês ó eu coloquei uma cama aqui já vou ter que voltar na base ainda para pegar as bombas né tá fabricando ainda a outra conta tá no farm automático e 24 horas só farmando só o furo eu queria que deixar ela farmando o furo e titânio só que o problema é que não tem machado 3 ainda né aí ó o cara já upou o gabinete para estilo tá vendo então se o cara upou esse aqui para estilo e tá começando a upar base para estilo é porque alguma coisa tem né galera o cara tem loot e o local que ele fez aqui é onde a galera faz base de clã né trope que é um local bem limpo eu tô com o resto das bombonas aqui vou guardar na base vou juntar com as outras e vamos lá para o rádio né bem eu tô fabricando mais 45 aqui galera já tem mais 55 ali já vai dar isso aí né eu preciso de 103 que tem mais três para o gabinete a verdade é duas no gabinete né galera aí já terminei fabricar as bombas aqui é o tanto que o futebol que mal e muita coisa que eu tirei o futebol da das fortes que tinha 20k nas fortes queimando 22k aí eu tirei guardei aqui que eu coloquei aqui para carvão né para queimar tem muito por queimado já agora quebra fundação aqui coloca triângulo lá para poder sair a base né e ela funcionou que eu vou deixar de pedra que se o cara quebrar a primeira porta eu já dou liberação já o processo na somada e acabou já não tem mal que o cara fazer e eu não sei que esperando ela o cara quebrou a primeira porta eu já que dou liberação não fica esperando igual os patinar vai dar tempo vai dar tempo eu não fico com essa né troca cara a primeira porta eu já dou liberação na hora eu não fico esperando eu aproveitei e coloquei meu carro aqui no chão também né troca é um pouquinho mais de segurança não tem ninguém no repórter eu tinha bloqueado os cara que já estão os dois off só que estão off eu já reloguei para ver se eles estão realmente off mesmo que a vez fica bugado eu queria as três bombas óleo aqui ó dropa as três bombas óleo aí fica só caindo na mochila que daí não precisa você ficar contando né galera eu só ficar clicando e até acabar bomba lá então vai ficar até acabar bem lá bando galera do céu sumiu o personagem aqui fora tá dando um terremoto imagina se o cara tá lá dentro da base boa faltou só um pouquinho agora foi explodiu pega as três de novo a bolsa e a banda pra dinos a base é minha pro tinovski já era bem cadê os baús da base galera meu deus do céu espero que eu não tenha tomado prejuízo viu sem bomba óleo meu pai amado e puxar o cabelo está dentro nem para dentro não é para dentro quebrar porta para colocar a parede não é para não caramba é parede colocar aqui também e se atar mesmo tá virado colocar aqui rapidinho é a primeira coisa fazer galera quebrar a cama e trancar a base não do nosso já toma aquele famoso contra-ride né e esse negócio de raidar e trancar a base era uma coisa que eu demorei muito para acostumar e no começo eu tomava muito contra-ride galera o cara chegava com a base aberta já o luxo todo lá para ele pegar nem o cara vinha e pegava o luxo e matava pegar o luxo o resto do luxo que sobrava de de raid e ainda pegava o luxo da base que eu raidava né demorei muito aprender galera acostumar né entrar dentro da base em vez de ir direto para o luxo pegar e quebrar a cama essas coisas trancar a base por isso que no rancho não dei conta galera não dei conta de jogar o rancho por causa disso porque eu raidava a base e às vezes nem pegava gabinete né nem quebrava a base essas coisas aí não trancar deixava tudo aberto os caras vinha e dava contra-ride né e no leste island eu era do mesmo jeitinho é galera tomei um famoso prejuízo né bem não teve luxo de raid não galera opa meu olha isso aqui tropa refinador titânio meu deus do céu pra chinos que já pagou raid 10 50 milhões de vezes raidaria essa base 10 vezes tropa jogando solo galera eu nunca vou conseguir fazer o tanque se eu fizer os caras correm lá para me dar contra-ride meu deus servidor começou hoje galera que o servidor começou hoje bem platino muito obrigado pelo luxo eu vou levar logo para baixo aqui vou prender ele depois não vou colocar no chão vou prender porque depois eu posso vender ele por alguma coisa né galera por exemplo titânio mesmo né correr para baixo se não me engano é 2k de peça para você prender ele eu posso vender ele em troca de titânio mesmo recorde que eu acho que já estava aí já acelera bem acelera acelera boa galera nossa deu muito bom porém que não dá para colocar na máquina de venda o refinador titânio se não colocaria vendia para o cupom é os cupons comercial eu uso para comprar cartão roxo depois aqui dentro do jogo mesmo para comprar cartão dentro do jogo entro eu vi muita gente reclamando é falando a qual é a atualização foi boa só guarda luz todo laga voltei que só para o ir para a base a gente tem que falar mas o jogo agora ajudou quem não tem dinheiro para gastar no jogo galera a questão dos talentos foi literalmente um assalto que o jogo fez contra um jogador mais antigo é com o talento com dinheiro quem quisesse posso dizer que sim pegar o luxo do gabinete eu mesmo usei o seu talento quase todos eles estavam confundindo as coisas caixa de talento dentro do jogo você comprava com moeda do jogo coisa que você ganha fazendo missão dentro do jogo tá então não é com dinheiro real que você compra a caixa de talento não só se você quiser mas sabe quem não tem condições de comprar a caixa de talento dentro do jogo mas não precisa ter condições para achar só precisa jogar fazer missão só isso então sim ele não tem desculpa galera foi literalmente um assalto nem um roubo que fizeram tá aí quem o pouco é do mais antigo o povo talento tá lá com 25 30k de talento na mochila vai enfiar onde se está lá é porque não tem onde gastar dentro não tem o que fazer com isso daí né e sem falar que agora você vai pegar uma doce vai trocar tiros de doce ali é só vai duas munição é uma porcaria né meu a bairro o que foi o que mais me desanimou totalmente né do leste foi isso daí a questão dos talentos é você vai trocar um ptp zinho ali não importa se o cara tá com o talento pado ou não tropa é porta os dois que o talento pado só que não muda nada agora você não tem uma mais de vida por exemplo a roupa de ferro me deixava com 210 ou 220 se não me engano agora fica roupa inteira de ferro ficam 180 190 de vida tropa entende você vai fazer uma sala de cartão ali por exemplo é um zumbi os um vídeo da mão usada você já fica com a metade da vida sem falar a proteção de carcaça né os monstros arrancavam o motor 30 de vida agora é 60 porque você não tem a proteção de carcaça que era o talento que você ocupava mas enfim esse é o vídeo vai ficar por aqui se inscreve no canal valeu e fui